Quando você estiver exausta Sentindo-se deprimida Quando as lágrimas estiverem em seus olhos Eu as enxugarei todas Estou ao seu lado Quando os tempos ficarem difíceis Os amigos não puderem ser encontrados Como uma ponte sobre águas revoltas Eu me deitarei Como uma ponte sobre águas revoltas Quando você estiver chateada e fora Quando você estiver na rua Quando a noite descer Pesadamente Eu a confortarei Eu a ajudarei Quando a escuridão vier E a dor que estiver por perto Como uma ponte sobre águas revoltas Eu me deitarei Como uma ponte sobre águas revoltas Eu me deitarei Continue a viver em brilho Continue vivendo A sua hora chegou Para brilhar Todos os seus sonhos estão a caminho Veja como eles brilham E se você precisar de um amigo Eu estarei logo atrás Como uma ponte sobre águas revoltas Eu acalmarei a sua mente Como uma ponte sobre águas revoltas Como uma ponte sobre águas revoltas Eu acalmarei a sua mente 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 Eu acalmarei a sua mente